A home office tem suas vantagens Olá pessoal de casa e plateia virtual por conta da quarentena Meu nome é Cristina Olfato e eu sinto cheirinho de tretas de família E no programa de hoje nós vamos falar de um assunto que tem afetado muitas famílias no mundo inteiro A quarentena Diretamente do presídio de Jacapicurunga pode entrar via chamada de vídeo Sabrina Oi Sabrina seja muito bem vinda ao nosso programa Obrigada Agora conta pra gente o que te levou até a prisão A viatura Digo como tudo isso começou Eu coloquei fogo na casa com todo mundo dentro E como isso aconteceu Sabrina? Foi um acidente Uau Bom, eu fico feliz em saber que logo depois caiu uma chuva tremenda que apagou o fogo e todos da casa saíram ilesos Deus abençoe Mas ainda assim eu fui condenada por atentado à piromania Bom Sabrina, nós vamos chamar aqui no programa agora uma das pessoas que estavam com você na quarentena antes desse incidente acontecer Pode entrar via chamada de vídeo a mãe da Sabrina, Dona Osória Alô Cristina Dona Osória, a senhora tem que olhar Alô? Não, a senhora tem que... Alô? Alô? Vira Dona Osória Dona Osória? Guilherme, me ajuda Ninguém me ajuda nessa casa Oi Oi Cristina Olá Dona Osória, seja muito bem vinda ao nosso programa Como você sabe o tema de hoje é quarentena E nós gostaríamos de saber o que levou a Sabrina a colocar fogo na casa Então Cristina, honestamente até agora eu fiquei sem entender porque que a Sabrina colocou fogo na casa Eu imagino Sem nem pedir minha ajuda Poxa, a gente se dava tão bem O namorado dela, Leonardo, até me deu um apelido carinhoso Que apelido? Só grita É, ela sempre deu motivos Como assim? Guilherme, ajuda o Dabro Leonardo Guilherme, Guilherme Eu não vou chamar de novo Quem deixou esse prato aqui? Guilherme Sabrina, então quer dizer que a Dona Osória só grita? Oi Leonardo Acho que eu ouvi ele me chamando Mas Sabrina, você não acha que isso é coisa normal de mãe? Total O problema foi quando eu comecei a trabalhar de casa na quarentena Claro, com toda razão Até porque o nosso slogan é Guilherme, você cagou na caixinha do gato? Oi, não Não, não é esse o slogan O nosso slogan é Sofisticação Essa bosta não é de gato não, Guilherme Te conheço Não é a primeira vez Dona Osória A senhora já considerou reduzir o seu tom de voz? Dona Cristina A senhora já considerou que eu moro com um bando de topeira surda? Mãe, a senhora já considerou que nós somos surdos por causa da senhora? Calma gente, calma Eu tô super calma, Cristina Até porque é fácil tá calma estando sóbria Ah, por acaso a senhora tá jogando na minha cara a tacinha de vinho que eu e seu pai tomamos no jantar Mais pra barril, né mãe? Eu não sei do que você tá falando A comida tava uma delícia, mãe Pode crer Pode, parabéns É Ninguém pra me ajudar Mas obrigada Melhor que isso, só a sobremesa que seu romântico te dava, né? Eu vou jogar pro dia game Peraí, eu vou junto É, Roberto Pelo menos com ele não faltava chantilly Ao contrário de certas pessoas Digo, sobremesas Com licença, eu também Minha filha, você sabia que esse cafajeste me traiu debaixo do meu teto? Pra ser mais precisa, em cima dessa mesa aqui Eu não quero atrapalhar Mas ela já te contou do broto que ela tava comendo nas minhas costas? Eu só elogiei a janta mesmo Ah, por favor, né? O que é um broto comparado a uma plantação inteira? Peraí, a gente ainda tá falando de comida? Eu tô um pouco confusa Me diz, Osória O que que ele tem que eu não tenho? Libido Olha que isso, Sabrina Sabrina O que que você tem a ver com o que eu e seu pai fazemos? Exatamente, mãe O que eu tenho a ver? Ah, eu cúmulo também agora Eu não posso conversar dentro da minha própria casa desse pódio Eu não posso conversar com o meu próprio marido Porque você faz esse pódio Eu tô casado Ah, maravilhosos 45 anos Não sei se você estiver passando no meio da roupa, você vai falar isso com ele Vamos agora ver se eu não venho ao caso Dona Osória, muito obrigada pela sua presença Mas agora nós precisamos chamar o próximo convidado da sua família Inclusive, se a senhora puder chamar já, facilita Guilherme! E aí? Ah! 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 Seja bem-vindo, Guilherme Valeu, princesa Agora, Sabrina Nessa quarentena O que te irritava no seu irmão Guilherme? A existência Cristina, só porque ele tem essa carinha de anjo Ele faz todo mundo de trouxa naquela casa Guilherme, hoje você é que lava a louça O quê? Mas eu lavoi a frigideira não faz nem três anos É verdade, Sabrina A louça é sua Mas eu cozinhei a semana toda E eu preciso terminar meu videogame Tá? Tem gente dependendo de mim É rude deixar os outros esperando Esse menino é tão gentil Amor, até você Que é rude deixar esperando Ai, meninos Nunca crescem, né? Tão gentil Minha filha, espera Cuidado pra não riscar as taças, tá? Folgado Folgado não Manhoso Meninas, olha só Olha só Eu vou falar Eu vou falar Ele também é machista Honestamente, eu não sei por que vocês estão reclamando Se eu fosse mulher, eu ficaria feliz de lavar a louça todo dia E deixar o trabalho pesado pros homens Tá? Porque ninguém é que lembra Mas sou eu que abro os potes de azeitona E o pior é quando é gorda e sem peito Aí é inútil, tá ligado? O quê? Mulher não tem pelo Claro que não Minha namorada não tem pelo E é a maior mentira isso daí Que o homem pisou na lua Amor, eu acho que já foi mais que provado que é verdade Cala a boca, Rebeca Não fala besteira Ô, cabeção Eu acho que a Rebeca tem razão Não, você não entende É que a Rebeca fala um monte Ela só fala Na verdade eu tô ajudando ela Mas eu acho Cala a boca, Rebeca Pelo amor de Deus Vai fazer seus tiktok dançando Que pelo menos você fica calada Ei, não fala assim com sua namorada A Rebeca tem todo o direito de falar o que ela pensa Uau E o que a Rebeca disse? Na verdade foi meio difícil de defender a Rebeca naquele momento Pode falar, Rebeca Ah, desce Desce Ah, de novo Sabrina Aqui no Tretas de Família Nós acreditamos no poder da comunicação Você tentou conversar com o Guilherme? Infelizmente sim, Cris Papo cabeça Gui, eu gosto muito de você Eu também gosto muito de mim Eu sei que em algum lugarzinho aí Bem escondido Existe algo maravilhoso em você Aqui dentro da minha cueca E nós somos uma família E devemos ser sempre muito honestos uns com os outros Eu também acho Seu bigodinho tá começando a me incomodar Tá maior que o meu Tá, minha vez Você já considerou que Talvez você esteja sendo um pouquinho Assim, só jogando mesmo, tá? Injusto com as mulheres Eu acho assim Existem aquelas mulheres que cobrem o rosto todo com um pano Como é que é o nome? Burca Isso aí Elas ficam em casa junto com as outras esposas Cozinhando e limpando pro marido o dia inteiro E elas são muito felizes Uau Eu só achava que essas coisas existissem nos livros de misoginia Pra mim é 70% pra mim 30% pra Rebeca E ela tá feliz assim Aí é que você tá errado Tá? Eu tenho certeza que a Rebeca pensa muito diferente Aliás, que tal a gente perguntar pra ela? Rebeca Rebeca, você não tá ajudando Às vezes eu me pergunto se esse vírus não é uma bênção pra livrar o planeta da nossa espécie Mas dá licença Dá licença, Cristina Olha só Essa menina aí Só reclama da gente Mas eu tenho uma reclamação dela também, tá? Opa, surpresa Com vocês, o pai da Sabrina Roberto Além de ser hippie Como é que é? Feminista Ela ainda quer convencer a gente a virar veganista agora também Pelo amor de Deus Pai, bom te ver de novo, ver que nada mudou Meio dia e o senhor já tá bêbado Bêbado não? Olha como você fala comigo, Sabrina Eu estou higienizando o meu sangue Tá? Eu estou limpando ele de bactérias, de vírus Com álcool Claro, aproveita e já toma um desinfetante Calma, gente Vamos manter a... E olha aqui, garota Quem é você pra me dar lição de moral? Pra dizer que o que eu como O que eu consumo Quantos carros eu compro tem a ver com aquecimento global Quem é você? Não fui eu Foi a ciência Dane-se a saliência Ciência Até porque, eu vou dizer uma coisa Olha aqui, todo mundo que tá me ouvindo Se a minha geração Poluiu o planeta e deixou o resto pra vocês Foi porque a gente mereceu Tá vendo, Cris? Olha aí, é com esse tipo de coisa que eu tinha que lidar Todos os outros dias Agora vai se não aguentar que tu fala pra mim Vai, pra saber? Ainda bem que eu fui pregando do senhor Fazer aquele churrasco da quarentena Tá bom? Estou muito mais feliz aqui na hora Ah, sim Senhor Roberto Poxa, acho que caiu a ligação O wi-fi de lá é péssimo Ah, foi por isso que você colocou fogo na casa Pra ser sincera também Mas quem não me deixou outra opção mesmo Foi meu namorado, Leonardo O que aconteceu com o Leonardo? Além de respirar perto de mim, 24 horas por dia Ele jogava videogame o dia inteiro Eu nem sei o que é um problema Que muitas das nossas telespectadoras enfrentam E o que você fez? Eu coloquei um basta Não na respiração Dá licença, amor, você tá na frente Amor, lembra aquela série que a gente tava assistindo E daí a gente acabou esquecendo, deixando de lado? Aham A gente podia continuar vendo, né? Aham Você tá ouvindo o que eu tô falando? Aham Leonardo, eu tô grávida Quase Eu fiz um ultrassom É um alien com rabo de porco Achou ótimo Quer saber? A gente chega! Não! Eu vou embora dessa casa, Leonardo Ah, claro Como se você tivesse outra opção no meio dessa quarentena Isso aqui é pior que uma prisão E foi aí que, considerando as minhas alternativas Eu decidi vir pra prisão Uau, Sabrina Eu espero que as pessoas de casa não sigam o seu exemplo Não, por favor Eu espero que não Eu tô muito bem como eu tô agora Tem uma cela só pra mim Tem 4G no celular que eu trouxe dentro do meu cabelo Às vezes pega até o Wi-Fi dos funcionários Eu fico aqui assistindo série Vendo memes na internet Tô super tranquila Wi-Fi é até melhor, inclusive Então parece que temos um final feliz Aqui No Tretas de Fam... O elemento X Eita E assim nasceram as meninas superpoderosas Eu sou pai? Eu só queria uma rabanada E assim nasceram as meninas superpoderosas E assim nasceram as meninas superpoderosas E assim nasceram as meninas superpoderosas